e beleza só quero que seja bem-vindos a mais um vídeo dessa vez eu to aqui de volta no arface beleza dessa vez opa dessa vez eu to aqui pra mostrar o novo mapa do arface beleza que é o Ai, que legal Eita, mano Ai, 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 ai Ai, corre, corre, corre Esse é o novo mapa Olha o Depout Eu esqueci o nome do mapa Esqueci Ih, não sei o que tá sem som Ó Beleza Tô aqui com o engenheiro, beleza Vou aqui mostrar mais do mapa O mapa, ele foi da última atualização aqui Do dia 14 do 10 14 do 10, beleza Já tá aí disponível pra baixar o patch Beleza Também veio com outro mapa Que talvez eu mostre, talvez não Porque eu não gosto muito do tipo de modo de jogo que foi o outro mapa Que é o Asian City, beleza Alguma coisa assim Então, o que é que tem nesse novo? Esse mapa é lindo, beleza Ele é muito bom pra quem gosta de jogar partidas como eu Assim, que é rápida PVP, o mapa pequeno Ele é um pouco maior do que o Angar Acho que é assim que se chama Beleza Merda Então Ele é um pouco maior, dá pra ver ali Mas ele é bem pra quem gosta de Eita De quem joga de jogo Gosta de jogo Rápido Nossa Véio Bora lá aqui Ih, galera É, no primeiro vídeo Foi a primeira vez Praticamente eu Joguei Ixi, lá dentro aqui Que eu joguei Ué, fez isso eu não sabia que Ah Odeio médico Por aqui Sou muito ruim, mano Eita Merda, eu botei Ah, mentira Véio Eu botei pra secundária, mano E também, galera É, eu queria assim Que, na minha opinião Esse jogo não é ruim, beleza É um dos melhores jogos de FPS Pra mim, praticamente Beleza E Eu só acho que eles deveriam Ajeitar uma coisa Do jogo É Que já me atrapalhou Provavelmente já atrapalhou Algumas pessoas Que, no caso, é assim Tem um Um player morto Merda Tem um player morto Assim no chão Você vai passar ele Você meio que fica bugado Beleza Eu não sei se a equipe da Level Up Sabe disso Ou Eles vão deixar assim mesmo Mas Pra mim Isso é Meio um bug Tá Tá atrapalhando Meio o jogo Beleza Temos aqui 14 barra 2 Não é um Uma coisa tão boa Assim, mas também não é péssima Tá Viu Cara aqui E Sem hack, beleza Espero que esse jogo continue assim Com Novos mapas e atualizações Beleza Mas também que Os hackers não ataquem Uma face Não criem Hackers Não facilite o jogo Porque Não necessita Beleza De Disso pro jogo O jogo não é um jogo tão difícil Beleza Então Para ali Vou aqui O engenheiro Galera O engenheiro No próximo vídeo Eu vou estar Ensinando a jogar Com Eita Com o engenheiro Beleza Depois Vai seguindo Nessa atualização Teve várias coisas Como Novas armas E novos mapas São esse O Azansir Beleza Eu ainda não joguei no Azansir Que eu não gosto Ai ai E As novas armas São de cash Beleza Bosta Sei lá É de cash Que você paga Tá ligado Você sabe o que é Então Provavelmente eu não faça Vídeo mostrando essas armas Porque Não botei cash E etc Mas Tem um novo modo De treinamento Que eu vou estar mostrando Algumas classes Menos a do Médico Que eu já fiz isso Beleza Então eu vou ficando por aqui Galera Se você gostou do vídeo Vê um gostei Para ajudar a informação do vídeo E do canal Se você não for inscrito Se inscreva Para receber mais vídeos como esse Beleza Não se esqueça aí Se eu gostei Curta a página do Aface A oficial da Level Up Compartilhe lá Para me ajudar Beleza Posta lá na linha do tempo dele Vai que Meu vídeo aparece lá Né galera Beleza Até a próxima Falou